Olá, você que quer aprender como fazer tapioca incríveis e maravilhosas, aprende as melhores e mais deliciosas maneiras, receitas, as maneiras das receitas, num e-book incrível e contento, todas as deliciosas maneiras e melhores e mais deliciosas, receitas e tapioca, todas as receitas foram testadas e aprovadas, e por diversas pessoas que adquirem esse e-book, receitas práticas e fáceis de ser, se fazer, excelente para agradar as pessoas que você mais ama e adora, aproveita a promoção de R$15,00 por apenas R$9,90, Ah, só ia esquecendo, o link está aqui na descrição, então aproveita logo a promoção antes que acabe.